Aqui no Brasil, quando se pensa em forró, automaticamente todo mundo já lembra logo do Nordeste. E essa nossa grande referência cultural já ultrapassou as fronteiras com destino à Europa. Ontem, representantes nordestinos participaram de um festival de forró realizado lá em Paris. Foi um sucesso a sétima edição do Ike Bon de Paris, principal festival de forró da Europa. A programação do evento começou com a participação do francês Arnaud Pelletier. Ele homenageou o trio nordestino. A sanfoneira francesa Marion Champion cantou Dominique. Richard Galeano, um dos maiores acordeonistas do mundo, foi padrinho do evento e fez uma grande exibição. E Flávio Leandro, que cantou com sua poesia. E o cantor baiano Del Feliz encerrou o festival em alto estilo. E Flávio Leandro, que cantou com sua poesia. E Flávio Leandro, que cantou com sua poesia. A CIDADE NO BRASIL